Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Corrupção. Nunca se falou tanto nessa palavra quanto nos últimos tempos. Hoje é assunto quase que diário nos noticiários do país. Casos que envolvem desvios de dinheiro e não poupam políticos, administradores públicos e empresários. Mas isso não é novidade. A corrupção está enraizada na cultura brasileira há séculos. Um ano antes de entrar em vigor a lei anticorrupção, o Supremo Tribunal Federal foi palco de um dos julgamentos mais polêmicos do país. Música O mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. 11 ministros. Um dos episódios mais vergonhosos da história política de nosso país. 37 réus, dezenas de advogados. Mais de 200 sessões, processo de 50 mil páginas, até que em dezembro de 2012, chega ao fim o maior e mais polêmico julgamento da história do Supremo Tribunal Federal. A ação penal 470, o chamado mensalão. Música 24 dos 37 réus julgados pelo Supremo Tribunal Federal são condenados. Eu sou um homem de honra. Só vou te dizer isso, senador. Considerado como operador do mensalão, o empresário e publicitário Marcos Valério foi condenado pelo STF por formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Pena de 40 anos, 4 meses e 6 dias de prisão e o pagamento de mais de 2 milhões em multas. De acordo com a decisão dos ministros, o empresário se beneficiou dos contratos de governo, repassando recursos para suposto esquema de Caixa 2 e desvio de dinheiro para parlamentares e partidos políticos. Marcos Valério também utilizou empresas para simular empréstimos fraudulentos com bancos. Na verdade, o mensalão começou a questionar, a botar em dúvida essa ideia de que só existem corruptos no Brasil. Começou-se a observar também que existem corruptores. Até então, as empresas podiam alegar, caso fossem flagradas em uma prática ilícita, que a infração havia sido motivada por uma atitude isolada de um funcionário ou servidor público. E acabavam sendo punidos com maior frequência apenas os agentes públicos envolvidos. Era muito difícil comprovar a culpa de uma empresa. Desde a Constituição Republicana de 1891, atos de improbidade administrativa são considerados crimes. As Constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967 fizeram pequenas mudanças entre uma e outra redação, mas sempre responsabilizando o chefe do poder executivo. O Código Penal de 1940 criminalizou a corrupção com alguns artigos. Com o artigo 312 surge o peculato, o 333 a corrupção ativa e o 317 a corrupção passiva. Em 1941, ainda no período do governo de Getúlio Vargas, o Decreto nº 3.240 passou a tratar do sequestro dos bens, ou seja, o bloqueio de bens de pessoas indiciadas por crimes que acarrentassem prejuízo aos órgãos públicos, por exemplo. Em 1950, a Lei 1079 cuidou dos crimes de responsabilidade e, anos depois, a Lei Popular, que em 1967, definiu crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. A partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil aprovou um novo conjunto de normas para enfrentar a corrupção. De abril de 1990 a agosto de 2013, surgiram 17 leis para combater os diversos casos. Mas, ao longo dos anos, com os escândalos políticos, nasceu na sociedade o sentimento de que essa quantidade de leis não conseguiu reduzir os casos de corrupção. Um dos motivos é o fato delas serem destinadas a punir mais as pessoas envolvidas em algum escândalo de corrupção do que as empresas e empreiteiras. Havia alguns tipos de punição acessória decorrentes das leis, como a Lei de Improbidade Administrativa ou como a Lei de Licitações, que tem um capítulo, uma parte de um capítulo, que prevê punições para empresas que cometem algum tipo de ato ilícito, especialmente em contratos e em licitações, tendo como punição máxima a declaração de inidoneidade. Em 1991, o Projeto de Lei de Improbidade Administrativa foi enviado pelo governo do presidente Fernando Collor de Melo ao Congresso Nacional. A Lei nº 8.429 condenava o enriquecimento ilícito, danos ao erário público e atos contra os princípios da administração pública. Em junho de 1992, mesmo mês de criação da Lei de Improbidade, o Congresso Nacional instalou uma CPI para apurar denúncias de pagamento de propinas envolvendo o ex-tesoureiro de campanha de Collor, o empresário PC Farias. Fernando Collor também foi acusado pelo irmão, Pedro Collor, de favorecimento no chamado esquema PC. O caso culminou com o impeachment do presidente da República. Nós já tivemos inúmeros exemplos de processos de corrupção. Na maioria das vezes, esses processos quase que não davam em nada, porque nunca se conseguia comprovar, nunca se conseguia ter provas de que o executivo, um diretor de uma empresa, um gerente, tinha organizado um ato de corrupção. Sempre há quem ganha com esse esquema de corrupção, só quem perde é a sociedade, mas é a empresa que está sendo beneficiada com contratos, com alocação em obras, esta sai ganhando, mesmo que indiretamente ela não saiba, soubesse da existência do ato de corrupção. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa, com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook, espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br stjnotícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Brasileiros foram às ruas contra a corrupção em 2013. Os estudantes tomaram a cúpula aqui do Congresso Nacional. E o grito resultou numa lei aprovada e sancionada pela Presidente da República. Em julho de 2013, ainda sob o impacto dos protestos de rua no país. O Congresso aprovou, a Presidente da República sancionou. A hora do Brasil dar um basta a esse processo, a esses crimes ou a essas práticas que ainda temam, teimam encorroer as nossas entranhas, essa hora chegou. E o Brasil regulamentou uma nova lei anticorrupção. É a 12.846 de 2013. A lei tem como alvo as empresas envolvidas em irregularidades. As empresas que se relacionam com o Estado não eram alcançáveis pelo processo administrativo do Estado. E agora a própria administração, por processos administrativos dela, tem condição de sancionar as empresas que se relacionam com ela de modo ilícito. Ou seja, a nova lei prevê a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública e estabelece multas que podem chegar a 20% do faturamento anual bruto. Quando não for possível determinar o faturamento, o valor pode variar de R$ 6 mil a R$ 60 milhões. As empresas correm o risco de ficar sem contratos com municípios, estados e a União e sem empréstimos de bancos públicos. Em caso de reincidência, podem até ser fechadas e as punições estão previstas mesmo se a empresa desconhecer o envolvimento de seus funcionários na corrupção. Para a regulamentação da lei, o governo vetou um trecho da lei que tratava sobre a necessidade da comprovação da culpa ou do dolo para aplicação da sanção à empresa. Isso quer dizer que a empresa deixa de responder de forma subjetiva e passa a responder de forma objetiva? Exatamente. O que está sendo o conceito da lei é a responsabilidade objetiva. Ou seja, mesmo que não se prove que houve uma decisão da diretoria da empresa, do presidente ou do seu corpo gerencial de promover um ato de corrupção, se aquela empresa foi beneficiada por esse ato de corrupção, então ela vai ter que responder por isso. Ela vai ter que devolver ao governo ou aos órgãos de governo aquilo que ela ganhou a mais e pagar as multas respectivas. No sentido de cumprir os compromissos do Brasil com os cinco tratados internacionais, em especial a Convenção sobre o Combate de Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, a lei também se aplica aos atos lesivos praticados por pessoas jurídicas brasileiras contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Essa legislação cerca os dois lados do problema. O do corrupto que aceita fraudar contratos e a do corruptor que oferece a propina. É uma mudança de paradigma que coloca em jogo o patrimônio dos empresários para garantir que o dinheiro desviado seja ressarcido. A lei também prevê tratamento diferenciado entre empresas negligentes no combate à corrupção e as que se esforçam para evitar e coibir atos ilícitos. Uma coisa é a empresa que é objetivamente responsável. Ela é objetivamente responsável. E os diretores dela são subjetivamente responsáveis. Ou seja, contra eles tem que ser provada a intenção de corromperem. Enquanto que a pessoa jurídica que recebeu dinheiro de corrupção, ela é em si mesma só por se apropriar de dinheiro que advém de subcontratações, de aditivos, etc. Ela é responsável por esse fato. Quer dizer, é uma prova muito mais simples. Para isso, a nova lei determina o chamado acordo de leniência, uma das características mais inovadoras na lei anticorrupção. A leniência é o acordo feito entre a administração pública e a empresa para permitir, tal qual ou analogamente a uma delação premiada, que ela colabore com as investigações, dando dados, documentos e informações que sirvam para elucidar os complexos casos de corrupção e que existem em vários níveis. De acordo com a lei, para que o acordo seja feito com a Controladoria Geral da União, a empresa precisa tomar a iniciativa, identificar os envolvidos na infração e fornecer de maneira rápida as informações e os documentos que comprovem o ilícito sob apuração. Qual o benefício da empresa, por exemplo, em participar de um acordo de leniência? Ela reduz as suas punições. Do outro lado, ela participa da investigação e, portanto, contribui para a elucidação dos fatos. E também traz para dentro da sua cultura interna a ideia de probidade e de integridade. A leniência não pode ser utilizada como impunidade. Ou seja, utiliza-se a ideia de que a empresa não pode quebrar e aí a gente não pune ela. Não, eu não posso confundir. Leniência quer permitir que a empresa continue funcionando, mesmo punida, com a impunidade. Quer simplesmente não punir o corruptor. A aplicação desta lei, em conjunto com a lei de probidade administrativa, com a lei do Cade, com a lei da lavagem de dinheiro, são todas as leis que se imbricam e se complementam, ela fará com que o quadro da corrupção no Brasil diminua sensivelmente. Com a lei de anticorrupção, vai ao encontro da sociedade e da cidadania, defendendo os princípios da moralidade e, sobretudo, da impessoalidade com relação às pessoas que cometem desvio nas suas atividades funcionais. www.stj.com.br Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Transparência Dar acesso aos gastos públicos e visibilidade à atuação de empresas éticas são iniciativas que vêm ajudando a resgatar valores em todas as esferas. É, e isso inclui a formação de jovens que aprendem desde cedo nas escolas o significado da palavra corrupção. Corrupção é tirar vantagem de pessoas, sendo que uma se favorece e a outra se prejudica. Corrupção não é somente política, existem vários tipos de corrupção. É tudo que uma pessoa pode fazer para passar para trás outras pessoas ou até uma empresa ou várias outras coisas. Para eles, a corrupção está em todos os lugares. São adolescentes preocupados com o futuro do país. Uma pessoa que fura a fila no lanche. Ah, vai ter uma pessoa atrás, né, querendo ou não. Ela vai entrar na frente de outra pessoa. Ela vai se beneficiar às custas de outra pessoa. Afetar a sociedade, né, não só a mim. É a utilização do poder para obter vantagem acima de outras pessoas, prejudicando e, para mim, afeta muito. Afeta na educação, afeta de todas as formas, na sociedade em geral, e que o Brasil não vai para frente. Eles estudam no Centro Educacional 3 de Braslândia, região administrativa do Distrito Federal, e fazem parte da campanha O que você tem a ver com a corrupção? Do Ministério Público do DF e Territórios. O objetivo é ajudar a conscientizar a sociedade, principalmente crianças e adolescentes, sobre a importância da honestidade e transparência nas atitudes do cidadão comum. Nós sabemos que é errado, que o país não vai para frente, que o que estamos fazendo está prejudicando a outra pessoa, nós vamos olhar para a ética. Então, se está prejudicando, nós não vamos fazer. Chega atrasado e querer entrar, e outras pessoas não poderem entrar, e você querer entrar até roubar dinheiro. Nós temos o dever de contribuir, de educar nossos alunos para mudar esse cenário. Então, o Ministério Público nos procurou, e nós nos tornamos parceiros, em desenvolver ações nas escolas da rede pública de Braslândia, para a gente tentar ter um futuro melhor. A ideia de aprender mais sobre o tema por meio de atividades e debates deixou este grupo animado. Eles mostram que entendem do assunto e que estão atentos aos escândalos de corrupção. Com esses escândalos que estão vindo aí, que estão vindo e que já estão acontecendo, muita gente vai deixar de vestir no país. E o país não vai para frente. Uma pesquisa que eu vi também na internet diz que o Brasil está em 54º lugar de confiança, de países, por exemplo, com relação à corrupção, está em 50º lugar com 3,4 de confiança. No total de 10, só 3,4. Então, é uma situação vergonhosa. Eu acredito que eles estão tomando mais consciência a partir do que a gente tem observado na própria mídia, nas manifestações, nas passeatas. E esse projeto, na escola, vai contribuir para isso, para que eles tomem ainda mais consciência. A recepção tem sido boa, tem surpreendido a resposta. O nível de consciência política deles tem surpreendido também. O interesse, eu vejo que eles estão abraçando a causa. Educação. Para estes estudantes, este é o caminho para uma população mais consciente e um país menos corrupto. Esse projeto está aí, para nos conscientizar disso, para podermos nos informar e saber mais sobre nossos direitos e deveres. E poder tentar mudar isso. Nós acreditamos muito, como professores, nós precisamos acreditar que a educação é o caminho para a gente ter uma sociedade mais justa. E nós acreditamos nos nossos alunos, que eles são o futuro, eles vão fazer a mudança e eles precisam começar a pensar na corrupção do dia a dia. Não é só nos políticos, nas empresas privadas, mas nos pequenos gestos. Então, esse tema vai fazer refletir. E essa reflexão, acredito, vai trazer a mudança. O tema corrupção normalmente é ligado a questões políticas. Mas o mundo corporativo também tem sido alvo de escândalos. Para incorporar ao setor privado o combate à corrupção, a Controladoria Geral da União, em parceria com o Instituto Etos, criou um cadastro nacional para as empresas éticas. A ideia surgiu da necessidade de se incorporar também às empresas no combate à corrupção. O mundo sabe que a corrupção é uma via de mão dupla. Nós temos a atuação do corrupto, servidor público, agente público, e do agente corruptor, que podem ser empresas, que podem ser pessoas físicas, enfim. E as iniciativas para dar um fim aos atos ilícitos não param por aí. Como meta do pacote anticorrupção do governo federal, vários órgãos se uniram e assinaram o acordo. Uma espécie de força-tarefa de combate à corrupção, da qual faz parte a CGU, órgãos públicos do Judiciário e entidades não governamentais, coordenados pelo Ministério da Justiça. Um trabalho que exige princípios éticos e dedicação. Conquistar a confiança e a credibilidade junto a clientes e funcionários, hoje em dia, é um objetivo almejado por muitas empresas. Se relacionar e se firmar num mercado onde a corrupção tem sido um grande dilema, não é fácil, mas é possível. O banco é uma empresa bastante normatizada, bastante formal em alguns aspectos, até para manter a sua governança. Mas isso não basta. Chega um momento que o comportamento ético, a atitude ética, ela tem que estar na cultura da empresa, como você falou. Ela tem que estar dentro das pessoas, no comportamento, na atitude delas. Em 2014 e 2015, o banco entrou na lista das empresas mais éticas do mundo. A lista é divulgada anualmente pelo Instituto de Pesquisa Etisphere. Ao todo, foram reunidas 144 empresas de 41 segmentos em 21 países. Duas empresas brasileiras foram listadas. O Banco do Brasil foi a única instituição bancária da América Latina a entrar para a lista. Isso, para nós, nos orgulha, porque aponta que nós estamos trilhando um caminho certo, que nós estamos caminhando a passos largos para cada vez nos aperfeiçoarmos mais. Mas, sobretudo, participar desse tipo de pesquisa, ele nos coloca em convívio com empresas que também têm esse renome, também têm essa reputação. Uma coroação daquilo que a gente já atua. Quer dizer, a gente foca nessa questão da ética, foca nessa questão do respeito no trabalho, foca nessa questão da atuação correta. E, de repente, a gente ter uma premiação dessas é uma coroação. A gente se sente muito bem, com certeza, de fazer parte dessa empresa. A ideia é que o setor privado também deve atuar na luta contra a corrupção. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Participe, mande um e-mail para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. A sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri